Bora moçada, bora moçada, saindo aqui hoje pra dar uma voltinha hoje no tatu aí moçada aí Aguardando aí, ou aparecendo alguma coisa, a gente volta aí mostrando, valeu? Vamos acompanhando aí moçada Bora, bora moçada Começando uma caçadinha aqui hoje Tivemos uns dias aí sem dar uma caçada aí A gente tava trabalhando aí, não tem o tempo não, a gente tem um tempinho hoje Hoje a gente tá aqui, botemos cachorro aqui no mato aí moçada Acompanhando aí o vidinho aí Mando alguma coação aí, a gente tá aí mostrando aí Acompanhando aí nós aí galera A gente vai mandar um salvo aí pra galera aí Tão pedindo aí Os cachorros já desceram aqui, galera, aí ó Cachorros desceram nesse mato aqui Desceram no faro aqui, não dá baixa aí moçada Tá acompanhando aí, der alguma coisa aí a gente tá voltando Aí moçada E aí, os cachorros tão aqui quebrando pó aqui no mato aí Quebrando pó aqui nesse mato aqui, não dá baixa aí, ó Vamos ver que dá alguma coisa aí moçada Tão se inscrevendo aí, escrevendo, dando like aí A gente agradece muito aí Passei uma semana aí Sem colocar nenhum vídeo aí Porque a gente tava trabalhando aí, a gente tava sem tempo Mas tamo aqui, galera Vamos junto aqui Tão acompanhando aí que Tô dando alguma atuação aí E nós tá de volta aí Os cachorros tão aqui, ó Tão acompanhando aí, galera Qualquer coisa, a gente tá voltando E aí, moçada Vamos aqui no mato Os cachorros tão quebrando o pau aqui Não dá baixa aqui Vamos no faro aqui de uns bichos aqui Vamos ver quem encontra aí Quebrando o pau aí Não dá dentro aí de cima, tá aí, ó Vamos no faro de uns bichos aí pra baixo aí Vamos ver que dá alguma coisa aí Se der, a gente tá voltando aí, moçada Vamos acompanhando Acompanhando aí que Se der algum resultado, a gente tá voltando Aonde? Vamos ali Quebrando o pau ali Moçada aí no mato aí Vamos acompanhando aí que Dando alguma atuação A gente tá aí voltando aí Valeu E aí, moçada Os cachorros tão quebrando o pau ali Tão quebrando o pau E aí Falei de mudar baixo, moçada 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 Falei de mudar baixo, moçada